E aí, velho? Não, e aí não, mano. Cara, eu desviei de tudo do cara aqui, velho. Like a boss, tá, velho? Like a Michael Jackson? Não sei, Michael Jackson desviava? Não, o menino era brabo, andava de coça. Mano, já dei uma flechada aqui, maluco nem sentiu de onde veio, mano. Só tomou o tiro, velho. E salve, rapaziada. Passando pra avisar vocês rapidinho que eu estou jogando com os viewers, tá bom? Estou online agora no Steamcraft. O link tá aí nos comentários na descrição. Só você fazer login com o seu Facebook, com o seu Gmail e vem cá jogar comigo, tá bom? Fora isso também vai estar rolando uma par de sorteio. Bora de likezada? E salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, sou o Shigo. Pra quem me conhece, eu também sou o Shigo. Tô top 1 gameplay, mundo segundo Love Skill. Beleza. Vou estar fazendo uma buildzinha agora full detallet, né? Vamos ver que bicho que dá. E tô aqui jogando duo com Dogão. Dogão que agora inaugurou um canal no YouTube. O link do canal vai estar aí na descrição, beleza? Aqui em cima vai aparecer tipo um ponto de exclamação também com o último vídeo que a gente jogou junto. Também vai estar aí também na descrição. Então entrem lá, bicho. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal dele. Ele vai estar tentando postar vídeo sempre aí, velho. Ué, Dogão. Tranquilo, velho? Ué, sabe as palavras, cara. Ah, agora fui eu que falei, velho. Muito bom, filho do Dogão que já foi top 1, Catarina e Yasu, né, bicho? Ah, esses sacis eu tô passando a fome da fome, mas vou voltar, cara. Ah, isso aí. Então vocês seguem lá, rapaziada. Tá bom? Esqueçam de se inscrever, não esqueçam de assistir o vídeo. Deu feedbackzinho de vocês lá. Começa a matchup aí, bicho. Mano, fala pra tu que você jogou uma vez essa matchup e eu fiquei, sei lá, 18 barra não sei quantos, né? Muito bom, 18 barra 20 não, né? Não, não. Foi do você, lembra? Aqueles Silas que ficou falando que eu era horrível no all? Ah, todo mundo fala que você é horrível no all, velho. Não dá pra lembrar qual Silas, velho. Porra, mano. Não lembra. Assim não dá, cara. Não, aí não, velho. E aí, velho? E aí, velho? Como que a gente vai se achar, velho? Isso, velho. Mano, matchup com o Tratrox é uma merda. Tipo, o boneco... Eu odeio jogar com o Tratrox. Vem que o boneco tá nefar... Tipo, antes meu pique... Meu bancora e era Tratrox, né? Só que como nerfaram o boneco, pararam de picar ele, né, velho? Mas estão voltando a picar, velho. Isso é perigoso, cara. Eu odeio esse boneco, velho. Estão voltando a picar por causa do Faker, cara. Faker de quem? Faker joga essa porra, né? Ah, é? Sim. Mas realmente joga ou...? Joga. Mas joga, joga mesmo? Joga, jogando. Ou você tá trollando? Não, não tô trolando, cara. Tô troll? Não, é bom. Não tô. Tô vendo. O Faker tá streamando ainda, velho? Tá. É? Só não sei quando. Como ele tá? Ô, menino. Não é bom e novo, né? Bom, bom, bom. Caralho, mano. Eu me inspirava nele, tu acredita? Ah, é? Por que parou de se inspirar? Eu paro nesse outro lá. Pra dar chance pros jogadores da Kiwi, né? Cara, eu tomei dois hits da... Ah, não, eu tomei não. Ainda bem, velho. Eu só acho que eu sou muito bom com esse boneco aqui, velho. Zio da Torre, hein? Porra, tem que ver. Doge no hit da Torre. Coisa que eu nunca tinha visto em nenhum play fazer. Eu acho que eu inventei essa jogada, velho. Você reinventou de nada, cara. Não, inventei só. Não reinventei. Não, você reinventou porque já fizeram, cara. Nunca fizeram, velho. Sério? Nunca. Gastei todas as matchups explicativas que existem em League of Legends. Nunca vi ninguém fazendo. Certeza. Ô, louco. Cara, 100% de chance foi eu que inventei, velho. Inclusive, o Insec... Eu inventei o Insec, né? Também reinventou o Insec, velho. Sim. A pessoa não sabe muito sobre mais a história, mas é isso aí, velho. Foi eu que fui inventor do Insec, na real. Caralho, velho. Antes do Insec jogar no Mundial, eu já fazia. Só que ele não chamava de Insec, né, velho? Chamava de Chutinho, velho. Mas não sei por que não virou o Chutinho, tá ligado? Porra, mano. Eu inventei o Feed, né? É? Isso aqui de porra. Eu chamava de ser Main Aça, tá ligado? Ah, bota. A gente já pegou. Aí você chama de duas formas. Feed e Main Aça. E virgulóide, tudo bem, cara? Nice isso aí, cara. Sabe as palavras, velho. Sente, né? Cara, será que eu mato esse Atrovis aqui, velho? Se eu não morrer, eu mato, né? Mano, o cara quebrou meu barril, velho. Que? Cara, como o Pantico foi capaz de quebrar o meu barril, velho. Eu não sei. Ele quebrou no quê? No quê, não. No hit básico, pô. Não, no quê? 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 Não, o quê? Não, hit básico. Ah, não. Eu que começo a parar, eu que mudo, tá ligado? Mano, eu vou dar o win e quebrarão meus barris inteiros, velho. Puta merda. Mano, o Sinus é muito estúpido, né, mano? Vai tomando... Sim, o boneco é forte demais, filho. Ah, tamo aí com quase o dobro de... Mais que o dobro de farm, na real, né? Quase o dobro, não. Mais que o dobro. Vocês matam aí pra vocês descer. Desce, desce, desce. Não pode descer não, velho. Não chego aí, velho. Eu tava torcendo pra você falar não, tá ligado? Quando você oferece comida pra visita. Ele é chocolate, tá ligado? Quando você tá aguardando por... É que você fica, não, cara. Por favor, não. Qual é o seu elo, moço? Eu sou o mestre na solo kiwi. Você tira aquela Nutelinha da geladeira, tá ligado? Sim, eu não gosto de Nutella, velho. Você não gosta de Nutella, cara? Só o chutinho, né, cara? Ih, Rafaela, tudo bem? Boa tarde. Acabou a amizade, mano. Cara, eu não gosto de Nutella, velho. Não sei por quê, velho. Tem tipo uma Nutella ali que estragou no meu armário, velho. Bota fé. Sério, cara? Estragou. Realmente estragou, só não tá boa, tá ligado? Você não deu pra mim, cara? Oi? Você não deu pra mim. Ah, tá, pô. É porque quando tu abre as paradas... Elas não ficam tão gostosas depois de um tempo, tá ligado? Uhum. Por mais que você deixe bem fechado, né, cara? Pô, cara, eu não acredito que você deixe... Será que isso é obra dos Illuminatis, velho? Eu acho que sim. Ah, bom. Pra você comer tudo na hora, tá ligado? Você engordar e não poder lutar contra a nova ordem mundial? Cara, eu tô indo aí, velho. Não tem gameplay não, né? Tinha, mas eu sou burro. Ah, eu também. Eu podia ter lutado ali, mas eu não quis. Eu não preciso, né, velho? Caralho, larápio, velho. Ih, ele pegou só ult, hein, mano? É, tô vendo. Ele vai ultar, não? Cara, gente boa? Não. Caralho, que ult roubada, essa ult no GP? Vai tomar no cu, cara! Ah, olha isso, velho! Sim, cara! Porra, velho, o cara me dá dois stack de slow? Vai tomar no cu, cara! É difícil jogar League of Legends, velho. É muito. Os caras são muito bons também, né, velho? Monotor só pegou duas kills, velho. Acabou meu jogo, velho. O que é insect ou chutinho? Cara, na real é conhecido como insect, né? Mas eu inventei como chutinho. Consente basicamente em tu dar o que no cara de uricinho. E ir pra frente dele e chutar ele pra trás, tá ligado? Dar um chutinho pra trás, velho. Há quantos anos você alocutou? Quatro anos, velho. É pra botar na geladeira depois que abre, cara... Então, tava no armário, velho. Ficou lá no armário acho que uns cinco meses, velho. Meu Deus, velho. Ô, Chico, qual que vai ser o título da live? Eu que inventei um insect? É um monte de derrogação, tá ligado? É, tá ligado. Eu que inventei um insect é porque é um título persuasivo, né, velho? É, um monte de derrogação. E aí o pessoal vai entrar e falar, pô... Será que ele que inventou? Ele não inventou, velho. Inventou o chutinho. Ih, velho. Chutinho, né, velho? O P é maest... O P é mestre? Se eu pô... Como assim? Você pegou o mestre ou se eu pô a maestria? Porque ficou meio... Ih, cara. O cara tomou aqui, velho. Ih, cara. Tomou a gingada do gingão, hein, velho. Ih, cara. Que gingada do gingão. Gingou ou não? Ih, cara. Um demais. Ih, fudeu, cara. Eu ia falar, acho que você tava comemorando. Cara, o seu mid lane, tem chance dele tá top? Ah, seu mid lane é o Silas. É, pô. Ih, matou? Ah, cara. É muito perto, velho. Mano, foi a ging... Nossa, velho. Foi por muito pouco, filho. Muito, muito pouco, tá, cara? Cara, o maluco me deixa stunado. Meu W não sai do stun dele, velho. Eu comi uma cenoura pra não sair do stun, velho. O que é isso, cara? O que? Tu vê isso? Não. Tô boa? Ele é muito bom no Silas, velho. Nice. Mas sim, Fontes. Mais tarde vai ter a gameplay envolventíssima, cara. Cara, eu não sabia que botava as coisas na geladeira quando tu abre, velho. Sério? Eu também não, mano. Quem foi o gênero? Que... O pessoal sobreviveu antigamente, velho. Tinha que começar a parar tudo na hora, né, velho? Não tinha geladeira e eles improvisavam com outra coisa? É. Por isso que tinha muito mais dança, tá ligado? Ah. E, tipo, o pessoal, sei lá, de navios, eles guardavam. Aí eles comiam estragado. Eu tô falando merda, porque eu não sei, eu tô chutando, tá ligado? Ah, sim. Na rua, a doença relacionada aos navios era mais por causa da sujeira também, essas paradas, tá ligado? É, dos ratos, da patroquia. Então é, porque não tinha muita higiene, né? Sim. Ah, também as comidas, né, pô? Porque passava rápido, passava barato, passava até sua mãe lá, tá ligado? Passava muita coisa. Sim, sim. Minha mãe, acho que não tava na área viva ainda na época, velho. Eu acho que... É exceção, mas de restante, passava tudo, bicho. Meu Deus, velho. Isso, cara. Ih, cara, mataram oito vezes o nosso time, velho. Mataram tudo isso, velho. Mataram tudo isso, velho. Ah, não, velho. A gente tem que pedir isso, pô. Ih, cara. A gente não dá mais, velho. Tarde demais. Porra. Ah, mano, pelo menos o farm aqui tá em dia, né, velho? É, o mataram também. Vamos lá, vamos lá. Mano, vamos lá, velho. Vamos lá, cara. Eu tô top, velho. Ah, é? Tá falando com quem, velho? O ult aí, mas sei lá, velho. O ult aí, mas vai dar nada, né? Não, não. Dá, já dá pra... Opa, dá bom, hein? Só não tem ult. Eu tô muito bem ali em um jogador. Porra, mano. Daria mais gameplay se eu tivesse... Ih, deu gameplay aqui, Chico. Opa! Não tava filmando, tá? Não telou, cara? Não telei, velho. Peguei só a saideira da saideira aí, velho. Ah, cara. Não tava telendo, velho. Eu rasguei os caras, Chico. Ah, cara. E agora, velho? Não, agora eu vou clipar e te mandar, velho. E aí, velho? Não, e aí não, mano. Cara, eu desviei de tudo do cara aqui, velho. Like a boss, tá, velho? Like a Michael Jackson? Não sei, Michael Jackson desviava. Não, o menino era brabo. Andava de coça. Mano, já dei uma flechada aqui. Malco, nem sentiu de onde veio, mano. Só tomou tiro, velho. Que tiro foi esse? Tá ligado? Meu Deus do céu. Ele tomou no cu, cara. Bora de likezada? Só a ponta do tiro, né? Dá um Bzinho aqui, né, velho? Deixar aqui minha tabuá. E vamos pros itens de letalidade, né, velho? Tem que ser a faixa. Cadê, mano? É. Não, por que você não fez full letalidade sem isso daqui, velho? Ah, tá. Ah, tá, pô. Só tem dois itens de letalidade agora, velho? Só Iomus e Dracter? Não, tem a coisa também, o Limear da noite lá. Ah, cara, mas o Limear é ruim demais, filho. Ah, é bom, cara. Será? Ih, pegou na ponta da ponta, hein, velho? E aí, brother? Na ponta da ponta? Ih, cara. E olha, você tá sem ult, hein, campeão? E agora, cara? Muito bom, filho, ó. Aquele cheiro dos barris. É, não é ligado. Mas desvia do Ignite aí, velho. Taca água aí no Ignite. Vamos comer barricada aqui, velho? Bora lá, velho. Vamos de barricuda, né, velho? Tá famosa. Ô, Chico, por que você não faz GP com o AP, velho? O AP, cara, tá maluco, velho. É, porra, daí caem todo mundo na ult, velho. Ult, cara. Dá pra matar esse mediante aqui? Dá, dá. Tô tankando. Caralho, rouba tudo, hein, bicho. Só o RJ, hein. Vai querendo fazer a buildzinha cachorro aqui pra dar um entretenimento, velho? Não tem build, cara. Ah, eu nem peguei o buildz na torre ainda, velho. Acabou, velho. Nem pegou o FB, tá ligado? Vou de dractura de primeira, hein, velho. Já quero meter uma doideira aqui, velho, nessa partida, hein, velho. A conta S de Shigo, cara, eu tô jogando lá, mas bem pouco, velho. Porque lá é conta que eu jogo sem GP, né, velho. Não tô dando outras prioridades, porque eu tava recuperando o top 1 GP mundo, né, velho. Na outra continha lá, então não... Não deu, velho. Me ensina a recuperar tão fácil assim, velho. Ah, mano, a parada é foco, persistência, perseverança e os 3 Fs, né, velho. É, isso aí. Isso aí em 2, porque 2 Fs é. Isso aí, velho. Opa, voltei. O que é isso aí, cara? O cara tá flowdando ali no chat, velho. Que porra é essa? Qual chat? Ué, eu acho que a StreamCraft tá com... Tipo, Nightbot, tá ligado? Da Twitch, tem? Aí tem um cara aí... Estranho, legal. Deixa eu ver. Loucura, loucura, velho. Enfim, velho. Ah, o Bot 1. Que porra é essa? Sim, não sei. É novo, é novo. Já consigo passar um RJ aqui nas galotas? Opa, opa, opa. A galinha dos ovos de ouro. Já ouviu sobre a galinha dos ovos de ouro? Ouvi. O que você achou? Achei bem bosta. Também. Tá? Não, na real eu gosto. Não, na real eu nem lembro a história. Não é, porra. Achei bem bosta. Não, na real eu gosto. Porra, nem lembro a história. É, cara. É a vida, né, velho? Sim, sim. É bonito, é bonito e é bonito, né, cara? É bonito. Sabe o que o Arnaldo gosta de tomar nas horas vagas? Safado? É. O suco del vale. Entenderam, rapaziada? Ele é o arauto do vale, o suco del vale. Sacou? Sacou? Muito bom, né, filho? Antes dos 10 min ele tava fazendo o suquinho, por isso que ele não vem. Sim, sim. É por isso que ele atrasa, porra. Lá no mercado comprar o suquinho, né? E agora já choca que ele vai tomar numa gimbada, né, velho? Tomar uma gimbada do gingão, velho. Opa, muito obrigado pelos 100 de gold aí, velho. Opa. O que é isso, cara? Eu tô um ladrão, velho. Porra, mano. É isso, cara. Opa, opa, opa. Tem ganho play no bot? Ah, cara, eu tenho muito cedo, filho. Sou muito burro, filho. Quando eu era criança, Chico, me chamava um dia de casador de arauto. Ah, é? Sim. Por quê? Não sei. Nem deixei arauto naquela época. Eu já tava prevendo, né, velho? O pessoal previu o futuro, velho. Ih, cara. Ih, cara, agressivarão em cima de mim com tudo aqui, velho. Agressivarão? Sim. Pô, corre daí, velho. Não dá tempo, velho. Muito rápido. É. Tá, vamos dar B aqui agora, vai. O primeiro item está comprado, hein, velho. Ah, não, na real, velho. O cara tá fazendo um suco pra nós. O cara tá sem... O cara tá sem ult aqui, velho. Cara, tu não vai flechar ali, velho. Que tu tá fugindo por quê, cara? Tá maluco, seu maluco. Isso, cara. Tá indo de jejezada, velho. Tô puto. Vai dar nem tempo de eu dar um triple berro com dano absurdo, velho. Mas isso aí vai dar sim. Ah, dá bom. Ah, então tá bom. O que é essencial pra pelo menos pegar D3 ou D1, cara? Mano, eu vou deixar... Ó, inclusive, rapaziada, vai tá aqui em cima da minha cabeça, cara, um ponto de interrogação que vai ser minhas dicas pra subir de elo, cara. Dei uma olhadinha lá. Tem um vídeo aqui no meu canal no YouTube que eu fico 12 minutos explicando dicas essenciais pra subir de elo, velho. Então, deem uma olhada, tá ligado? Essas são as dicas essenciais pra, tipo, se você quiser subir um elo a mais, cara. Que são coisas básicas que a maioria das pessoas não sabe, tá ligado? Enfim, deixa eu farmar aqui as galotas do cara. Se ele não vê, não é roubo, velho. Muito forte, filho. Já vou top ali, fechar aqui aí o homus. Né, e vamo que vamo. Nossa, como você é engraçado. Vai ser contratado pela praça nossa. Mas a praça nossa não é engraçada, hein, cara. Tô entendendo, velho. Você tá sendo irônico ou sarcástico, cara? Não, mas isso não existe. O que? Ironia? Não, o que que é isso? O que? Ah? Mano... Opa! Ué. Cara. Mano, o moleque topa. Vai. Ué, o que é isso, cara? Matou? Ah! Ih, cara. Ih. Ah, deixa eu ir aí. Pô, o Chigo não quer deixar o cara não. O Chigo tá f... Deixa, cara! Ah, velho, o cara fugiu, velho. O que é isso, cara? Ah, não. Ai, cara! Cadê o quê, velho? Voltou o meu quêzinho, cara. Eles fugirão, mano. Ih, fudeu então, hein? Tem que evitar, velho. Ih, cara. Bufaram o Dragão do Oceano, ó. Não, por quê? Ele tá curando a vida, pô. Oi? É, antes demorava 3 anos pra ele curar 20 de vida. Cara, acho que Bufaram que agora é 6%, né? Antes eu acho que era 4, não era, não? Sim, eu acho que é 1,5. Ah, 6,5% de chance, né, velho? Ou era ou não era, velho? Dragão bossa, ó. Cara, eu quero dar uma gimbada, velho. Só uma gimbada nesse atrox, velho. Gimbada do gimbão? Sim, gimbada do gimbão, velho. Desviei. Meu amigo. Alucuzou a Iomos, procou a Dracta. Ó, a Dracta tá dando conta de dano, velho. 129, velho. Só isso, cara. Tem que ser no mínimo 700, velho. No mínimo 300 mil. É, bô, tinha que fazer os stuns não dar dano, tá ligado? Debuffar a Dracta pros... 600 de dano. São uns 3 mil de dano. Oi? Ah, eu sei balancear melhor, velho. Mil de dano. Mil? Nossa. Isso, cara. Ih, cara. Por que isso não foi que você não matava? Isso, cara. Será que eu solo o Amumu? Solo. Não, debaixo da torre. Sim. Será, cara? Ah, 50% de chance, né, velho? Ou sim ou não? É. Ou solo ou não solo, né? Ah, é solo sim, tranquilo. Confio ou não confio? 100%, velho. Demorado. Fazer aqui agora a limiar, né? Ih, cara. Mas será que eu posso fazer a limiar, velho? É 3.100, eu acho. Não, não. Mas a parada é que são 4 da tarde, né, velho? Puta, pior, né, velho? Não dá, mano. Cara. Ih, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Suas piadocas, velho. Fazer uma sessão de praça é nossa, velho. Ai, senhor. O Atrox é nossa, né, graça, cara, velho. Mano, o Atrox não para de explitar, velho. Parece o Láctea quando eu tava no BR. Láctea era isso aí, rapaz. Pegava 30 e não saia do top, filho. Aquela 40 minutos você tava lá expletando no top. Dava certo? Oi? Dava certo? Só quando eu não dava errado, né, velho? Ah, então tá ótimo. Cara, eu dei duas pimbadas no maluco, velho. Maluco do céu, que dano é esse, velho? Vocês viram, rapaz? Muito forte, velho. Entrei na base dele e matarei tudo, cara. Nice, velho. Ih, vocês vão entrar e mataram eles, velho? Cara, Drax até que é bom, hein, Raiz? Que bom, velho. Dá pra gente levar alguma coisa? Nada, né, velho? Só experiência pra casa, né, velho? Sim. Experiência é bom, cara. E esse vai fazer o que de último item? Cara, segredo, velho. Ih, cara. Mão energéticozinho aqui, rapaz. Opa, boa noite, irmão. Boa noite, como você tá? Tá indo bem aí? Esse canal não é do Julião, não? Como assim, cara? Como assim, velho? Chigo, Julião, tá ligado? Não tô te entendendo, cara. Você poderia ser mais claro, por favor, velho? Não vou nem te falar do que você me lembrou, cara. Nem quero saber, velho. Provavelmente eu posso... Se você desmonetizado, você fala do que você me lembrou, velho. Ainda posso ser preso, provavelmente, cara. Não é tão pesado assim, calma, velho. É, mas eu não... Ah, não deu pra dar minha explosãozinha, hein, velho? Quase, se você ultacinho antes, dá, ó. Opa! Ganhei nossa aposta, hein, velho. Cada morte tira 10 kills. 10? 10 kills, porra? É, velho. Tá bom, cada morte tira uns 6 kills. Acabou, velho. Ganhei. 4? Ah, 4 não. Não, 4. Não! Porra, 6 kills você vai ganhar de qualquer jeito. Ah, mas suas kills são diminuídas por 2, então, velho. Mano, você tem a vantagem que você pode dar a home pro bot. São dois jogadores a mais que você pode matar, velho. Não, não faz sentido, não. Ih, cara! Vai tomar pimbada! Queto! Mano, o que que me afeta tanque, velho? Pum! Pum! Ah, cara, não deu. Tentei. Eita, nois! Pum! 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 Só o pum, né, velho? Só o feidinho, né, velho? Que isso, cara? Ah, eu fiquei parado do nada. Cara, repara, repara que eu sei tudo desse jogo. Tela, tela, tela aqui, ó. Por favor! Ah, cara! Eu sei tudo, o Zillian não sabe, tá ligado? Era porque ele tem jogado certo, ele jogou errado, velho. Sim, fora. Quando isso acontece, é triste, né, velho? Sim, sim. Eu ia fazer uma gumeira de último item, né? Mas, mas, letalidade, não pode, né, velho? É. Ô, Chico, sabe qual é o... O cara mais humilde do mundo, cara? Sei. Quem? Que ele é? Porra, mano. Sou eu, né, cara? Por quê? Porque eu sou bem mais humilde que você, cara. Ah, por quê? Não, você não entendeu? Porra. Não, eu entendi, cara. Explica. Sério? Você não entendeu, cara? Não. Tá, vou explicar, vou explicar. Mas vai perder a graça quando eu explicava. Tá, tudo bem. Já não era engraçado a princípio. Não vai mudar muita coisa. Ah, velho. Que isso vai dar penta aí, velho? Tô lando, hein, velho. Que isso, cara? Que isso, cara? Tô lando, hein? Ah, cara. É que, tipo, tem um vídeo do Donald Trump que... O pessoal fala que não é humilde, tá ligado? Como é que ele fala isso? É uma jornalista. Ah. Ele fala... É... Pra eu saber, eu sou humilde sim. Eu sou tão mais humilde que você e tipo um, tá ligado? Ah. Entendi, velho. Essa piada é muito boa, velho. Ah, velho. Não, é muito boa mesmo, cara. Quando eu entender ela, vai ser mais engraçado ainda. É que o cara é desumilde, tá ligado? Porque o cara que é humilde não vai falar... Porra, eu sou mais humilde que você, tá ligado? Ah, bom. Ah, cara. Muito bom, velho. Até o GP riu, cara. Ai, meu Deus. Corre, corre. Pluck. Pluck. Ah, o cara quebrou meu barril, velho. Cara, como o Felt Criatividade... Não, falta Criatividade foi capaz de quebrar o meu barril, velho. Pô. Puxa aí, velho. Falt Criatividade. Como de Finalization, então? Não, Baronzinho pra dar mais IP, né? Ô, Baron. Pra dar mais IP. Pra dar mais IP, né, velho. Ih, Chico, eu vou fazer um Penta Solo, confia? Opa, dale, vai. Demorou, tá vendo? Tá vendo? Sim. A de T-Lation? A T-Lation, vai. Que isso, velho. Até então não tá indo muito bem, não. Não, não, peraí. Pode demorar um pouco, né? Sim, é porque o pessoal... Ah, o pessoal tá correndo, velho. Aê, porra. Perno. Ah, cara, nem fudendo. Nem fudendo. Sim, muito bom o Penta, velho. Mota 9, velho. Ah, 9 tá bom. É, foi. Faz gingada, velho. Gingada sem gingão, velho. Muito boa, mesmo. Que isso, cara? O cara queria roubar o meu Red, velho. Ah, mas ele tem Smite, que ele não roubou. É, pessoa muito boa, né, filho? Que isso, cara? Vocês estavam se perguntando pra que o Chrometro? Pra isso, viu? Ficar douradinho, velho. Ai, cara. É isso aí, né, velho? Caso, espero que imensamente vocês tenham curtido aí o GPTOM Full Detaility. Beleza? Como eu já disse anteriormente, o link do último vídeo que eu gravei com o Dogão vai estar aí na descrição. Ele vai estar nos comentários, fechou? Não esquece de ir lá, não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o likezão nesse vídeo também. Beleza? E é isso aí, velho. Quer dar algum recado pra rapaziada aí, Dog? Ah, peraí, velho. O recado é que, porra... Ah, sei lá, velho. Isso aí, velho. Eu não sei. Mano, eu sou horrível com intro. Eu sou horrível com recado. Essas porra tudo, velho. Como sempre aí, velho. Ótimas palavras, velho. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse duazão. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Bora de likezada?